Olá gente, aqui é o cemitério novo de Agrestina, que fica perto da Pia, que vai para Altinho. Se inscrevam aí no meu canal. Esse é o cemitério novo de Agrestina, Pernambuco. Estamos sempre mostrando um pedacinho do município. Um pedacinho de terra de Agrestina, da cidade, do bairro. Fica aqui perto do bairro 13, esse cemitério novo. Chegando aqui perto também de seu vigílio, que já é falecido. Vamos assistir esses vídeos, relembrar como é a nossa cidade de Agrestina, certo? Compartilhe e se inscreva no canal José Adilson, ok? 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 Ok?